Boa tarde galera, vou mostrar para vocês aqui como é que ficou a casa do pavão. Casa do pavão, já está quase terminada, faltam somente alguns detalhes como bebedou, comedou, as aves já estão até ai, vocês podem ver, vou fechar do fundo, com tábuas para vento, chuva né, ajudar ai com eles, melhorar o ambiente para eles, estou com essa fêmea aqui ó, o que acontece, eu tive que fazer um redário ali embaixo dela, tá vendo onde ela fica ali, por quê? Porque eu já perdi dois ovos com ela, porque ela está botando ali em cima do galho, entendeu? Aí o ovo está caindo ali no chão, ela não está indo para o ninho, não sei porquê. Então eu fiz esse redário ai, para quando ela botar, o ovo cair em cima da rede, eu aproveito o ovo. Tá bom galera? Então esse ai é o casa dos pavões, ficou bem bacana, as animais já estão em dois casais ai dentro. Valeu galera, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.